Nas ruas onde o sol brilha forte, o reggae ressoa, trazendo sorte Entre sorrisos e abraços, vamos caminhar com positividade, sem nada nos parar Vem dançar, vem cantar, ao som do reggae vamos celebrar Unidos na batida, sem se preocupar, com amor e paz vamos nos conectar No ritmo da maré É na brisa do mar, sentimos a energia, vamos nos libertar Cada batida do tambor é um chamado, vai espalhar a harmonia por todo lado Lado, do lado Vem dançar, vem cantar, ao som do reggae vamos celebrar Unidos na batida, sem se preocupar, com amor e paz vamos nos conectar Não importa a cor, nem nação, o reggae não sude em uma só tensão Deixa a positividade fluir em cada coração É o poder da música, em nossa comunhão Vem dançar, vem dançar, vem cantar, ao som do reggae vamos celebrar Unidos na batida, sem se preocupar, com amor e paz vamos nos conectar Então junte-se a nós, venha participar Nessa festa de amor, que nunca vai acabar O reggae como guia, vamos sempre vibrar Com a música e a alma, vamos nos elevar A música e a alma, vamos sempre vibrar